Bom dia, hoje o meu Paraná conta para você um pouquinho da história de um homem que defende como poucos a valorização das nossas raízes. É o pesquisador Inamico Stódio Pinto que ainda tem na biografia dezenas de composições musicais. Preste bem atenção, você conhece esta voz? É a voz do ator Aifontoura, um dos nossos talentos do teatro, do cinema e da televisão. Entre as centenas de composições de Inamico Stódio Pinto, algumas românticas foram gravadas por Aifontoura e por Odelair Rodrigues, outro nome importante do teatro paranaense. E entre as muitas relíquias dos tempos em que Inamico Stódio era produtor musical, lançamentos, revelação de talentos, produziu este disco com Eli Camargo, cantora de sucesso também fora do Brasil. Quem já não ouviu esta música nas festas juninas da escola ou nas brincadeiras de roda? Era assim, de gravador, câmera filmadora ou fotográfica em punho, que Inamico Stódio Pinto percorria o Paraná do litoral ao interior. Nos lugares mais distantes e esquecidos, coletava informações, registrava manifestações típicas do povo paranaense. Eu adoro o canto do Ruxinal, eu acho lindo. Agora, é inadmissível você querer que o nosso sabia vai cantar igual a nele. Vamos valorizar o que é nosso, vamos trazer o Ruxinal para cá e aclimatá-lo. Formado em música pela antiga Faculdade de Educação Musical do Paraná, Inamico foi também funcionário público. Nas cidades onde serviu como escrivão de polícia, dividiu o tempo com as pesquisas. E o meu negócio era mais fora, numa escola de samba, numa orquestra, tocando a orquestra de Londrina, do que dentro da delegacia. Foi professor, produtor de discos, radialista, apresentador de televisão no antigo Canal 12, onde tinha um programa de entrevistas e recebia personalidades. O interesse pela música é uma influência que veio de família. Papai dizia, os pais que não derem cultura aos filhos, amanhã não chorem, por isso ser a causa de tanto sofrimento. E ele então, os três irmãos, ele experimentou de tudo. Minha irmã e eu pedimos para a música, o outro meu irmão para os esportes. E assim, somos até hoje gente calma, gente que não tem estresse. 60 anos de pesquisas em campo. Um garimpeiro das nossas autênticas e históricas raízes culturais. Autor de vários livros sobre folclore. Mais de 200 composições ao longo de seis décadas. Você reconhece esta? Vem ver, vem conhecer, minha cidade sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver, vem ver, nossas riquezas. As mil e uma belezas. Um paraíso no sul, onde nasceu a graça. Inami ajudou a redescobrir as modinhas, o fandango e outras danças que influenciaram a construção do folclore do Estado. E também da receita que caracterizou o barreado como prato típico paranaense. Aos 87 anos de idade, ele sabe muito bem da importância das pesquisas que realizou. Graças a Deus, com a minha música, barreado, nós fomos chamando a atenção. E hoje é um prato indispensável, né? Em todos os nossos restaurantes. E eu posso dizer que é o único da culinária popular da cozinha paranaense. Porque o resto se encontra em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Agora, esse é o sui gênero do Paraná. Menino, vou te contar. Foi convidado para comer barreado. Serra Baixa, Paraná. Todas as serras do mundo, você é vista de lado. Nós passamos, tanto pela graciosa estrada de rodagem, como de trem, por dentro da selva, da floresta exuberante. E Nami também foi buscar a alma da cultura paranaense nas congadas da Lapa. Preservadas pelos devotos de São Benedito, a maioria descendentes de escravos. Tradição que permanece até os dias de hoje. Em Adrianópolis, a 130 quilômetros de Curitiba, Nami fez registros da Romaria e Dança de São Gonçalo, o mais popular dos santos portugueses, depois de Santo Antônio. Nami Custódio ainda luta pela valorização das nossas riquezas culturais. Uma delas, o fandango. Segundo o pesquisador, a palavra fandango é de origem espanhola e significa um bairro ruidoso acompanhado por viola. O ritmo chegou a ser proibido pela igreja, sob a alegação de que era pecado. E Nami não desistiu, insistiu e, com a ajuda de alguns amigos, recuperou o fandango do litoral. O folclore vai acabar, eu também acreditava. Mas depois eu digo, bom, o folclore não é tradicional, ele não se prende ao passado. Ele é cultural. E o fato cultural é eterno. Ele pode desaparecer, mas vai reaparecer. Pode morrer, mas vai ressuscitar. Ilha de Valadares, Paranaguá. De longe se ouve a cantoria. Bem lá, de um fundo de quintal. É um bater de tamancos, um som vigoroso, estridente, que se mistura aos sons das violas rústicas, rabecas e adufos, uma espécie de pandeiro típico deste gênero musical. Eis aqui uma autêntica manifestação da cultura paranaense de raízes, herança dos colonizadores, misturada às origens dos índios, primeiros habitantes destas terras. Só aqui na ilha de Valadares são três grupos de pandango. A arte popular que existe ao tempo é cultivada pelos antigos e agora preservada também pelas novas gerações. A casa de pandango de mestre Romão fica no quintal da casa dele. Tábuas raras, quase centenárias de peroba. Assoalho a uma certa distância do solo para dar mais ressonância às batidas. Aqui são realizados os ensaios semanais com os 19 jovens do grupo, com idades que variam de 13 a 19 anos. Apesar de pequenino, o João, de 6 anos, já participa da roda. Segue os passos do avô. As músicas do pandango são denominadas marcas e para cada marca há um sapateado diferente. O pandango uniu mestre Romão, a Inami, numa amizade duradoura. Para as novas gerações, o compromisso de preservar e conservar as tradições culturais autênticas é uma enorme responsabilidade. Até você resgatar todo esse processo de dizer que não, o pandango é uma mistura dos portugueses, dos índios, dos espanhóis, e explicar com eles, fazer com que eles se interessem pelo pandango, é uma coisa bem interessante. Uma forma de valorizar. Culturalmente, o nosso estado é uma colcha de retalhos. Recebemos a influência de inúmeros povos. Mas o pesquisador Inami Custódio Pinto se esforça pela valorização do que temos de mais autêntico. Um trabalho que merece aplausos. Professor universitário, Inami formou ao longo da carreira inúmeros apreciadores da arte popular. E por que não dizer seguidores fiéis? Deles veio o primeiro tributo, homenagem num show especial realizado recentemente no Teatro Paiol em Curitiba. A minha sala nunca foi de papo. Era pegar o aluno e levar ao campo. Então esses alunos sentiram e aprenderam a amar o homem do povo. E te garanto que eles podem bater no peito e dizer Sou um bom paranaense, sou um bom brasileiro. Conheço a história da civilização da minha terra e canto a minha terra, como acabaram de fazer nesse show. No espetáculo inspirado na obra de Inami Custódio, dirigido pelo cantor e compositor Lídio Roberto, ex-aluno, a emoção de quem se viu reconhecido. Mas o mestre não estava apenas na plateia. Estava também no palco, numa participação virtual. Abrindo caminho para os artistas. É o tipo da música que está assumida dos universos dos jovens e das crianças, desaparecida. As professoras também não conhecem. E essa coisa vai se perdendo. A nossa identidade vai se perdendo em favor de outras coisas que as tecnologias vão trazendo. Mas é muito importante cantar o folclore, cantar o que é nosso, valorizar o que é nosso. O fandango, num virtuoso arranjo moderno, invadiu o espaço aconchegante do teatro. O contato com o Inami foi realmente inspirador, né? E acabou impulsionando, motivando a gente a olhar com carinho. Eu estou aí há 20 anos desenvolvendo o trabalho do Paraná. E o Inami, com certeza, é a célula mater desse trabalho. E a redeitura da obra, um dos muitos reconhecimentos que o Inami merece. Quem tem cultura sobrevive em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo. Eu conheço o mundo tocando minha violinha, cantando. O dia que dermos cultura ao povo brasileiro, deixaremos vencer o país do futuro para ser a maior nação do mundo. E eu acredito nisso e eu acho que eu estou dando a minha parte para que isso aconteça. E é o som de uma das composições de Inami, Custódio Pinto, que o meu Paraná se despede hoje. Um bom fim de semana a todos e até sábado que vem. Tchau! Tchau!